No último episódio de Minecraft Utopia, e com isso em mente, eu e meu amigo Pedro, vamos tentar comprar o segredo do cofre do banco. LG, 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 meu Deus, eu achei que você nunca ia voltar a churrascaria. Meu Deus do céu, Pedro, que você nunca ia ver essa moeda. Boa tarde, Luiz. A gente veio aqui para comprar o cofre do banco 8922. Pedro, não tem nada que não tem nada dentro. Você está falando que a gente pagou 10 mil dinheiro. Pedro, eu estou no Hardcore, no Hardcore. LG, calma, 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 deixa eu ver se eu entendi. O Luiz basicamente vendeu para a gente um cofre. Tá, o cofre setou a gente no Hardcore, eu e você. Será que tem mais pessoas no Hardcore ou será que só porque nós dois estávamos naquela sala? Mas o que eu não entendo é o porquê não tinha nada no cofre. Mano, está óbvio para mim, cara. Cadê todo mundo, Pedro? Cadê o Humberto? Mano, não tem ninguém, não tem ninguém. Os guardas daqui, o seu identitivo e segurança não está aqui também? Não tem ninguém aqui, LG. Pera, não, ele está ali no canto, né? LG, não tem ninguém. Não está aqui. O Luiz sumiu e levou todo mundo do banco. Não, pera, não. A gente pode estar jogando as coisas errado. Mano, a gente está no Hardcore, LG. E o Luiz é a pessoa que mais tem poderes na cidade que eu conheço. Pedro, isso é uma coisa que não faz sentido. O quê? Ele é o dono do banco. Ele sempre já teve mais que 10 mil. O porquê ele ia querer 10 mil da gente? Por que ele precisava de 10 mil? Ele tem 10 mil. Não faz sentido. Eu não sei. O que está acontecendo? Ele tinha aquele negócio e ele escondeu aquele Hardcore no baú. Então, não, o que ele escondeu é fato. Mas o porquê? Eu não sei se isso é uma coisa muito mais séria, mas eu acho que a gente tinha que, sei lá, talvez procurar pessoas aqui pela cidade. É, vamos falar com alguém de confiança. Por exemplo, o Jonathan, o Jonathan. Pera, pera. Olha, a gente não pode revelar que a gente está no Hardcore para todo mundo. Vamos chegar no Jonathan, vamos perguntar. Ô, Jonathan, me perguntar como estão seus corações. Daí ele vai, ele vai falar alguma coisa da fofa. Não, o coração é o coração da sua vida. Ele vai responder bonitinho. A gente vê se ele está no Hardcore ou não pelo que ele falar. Se ele tiver, a gente vai dizer que está todo mundo. Se ele não tiver, é só a gente. Daí está tranquilo, só ninguém nunca saber disso. Tá bom. Pera, calma. Você já entregou armadura para o povo? Ainda não. A gente trabalha para você entregar isso o quanto antes. As armas e a gente tem que dar um jeito de sumir com essa nave. Eu vou conversar com o povo para ver que se alguém tira essa nave, a gente protege essa cidade o quanto antes. Mano, você acha que alguém vai querer lutar ainda contra essa nave se todo mundo tiver no Hardcore? Não, 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 eu me arrisco, eu me arrisco. Eu não tenho problema. Se precisar, eu vou. A questão é, a gente tem que remover essa nave, colocar uma cúpula. A gente tem que ter uma cúpula em volta da cidade para nada entrar, nada sair e proteger todo mundo. A gente tem que proteger todo mundo, Pedro. Tá bom, tá bom. Vamos tentar conversar com alguém aqui para ver se também está nessa situação. Se não é só nós dois mesmo, LG. Eu acho que aqui no centro não vai ter ninguém, cara. Só lá na prefeitura. Cara, a cidade do nada ficou vazia, parece. Não, é normal, já está de noite. O pessoal foi evacuando lá para a prefeitura, eu acho. Tá, LG, o Jonathan está ali. Vamos ver alguma coisa com ele. É... Oi, Jonathan. Fala abaixo, fala abaixo. Jonathan? E aí, cara, a gente queria fazer uma pergunta para você. Como que está o seu coração? Meu coração é da Pock, vamos nos casar. Não, 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 não é esse tipo de coração, não. É os seus corações de vida. Ah, sim, entendi. Estava pensando em outra coisa. Bom, ele está normal. São dez corações com risquinhos no meio, como se estivessem bravos. Era essa a sua dúvida? Obrigado, Jonathan. Até depois. Vem para cá, Pedro. Vem para cá, vem para cá. Para cá, para cá. Eu tenho um local bom para a gente conversar, espera aí. Eu estava planejando fazer um quarto, mas eu desisti. Vamos conversar aqui. Ah, tá, tá. Você já tinha me levado aqui, é legal. LG, todo mundo está assim. E agora, Pedro, o que a gente faz? Mano, alguém vai vir procurar você, LG, uma hora ou outra. Todo mundo vai descobrir que a gente está assim. O importante agora é a gente se defender o máximo possível e não se entregar caso alguém queira fazer mal entre nós mesmos. E a gente tem algo para lidar. Não, eu acho que isso não vai rolar, eu acho. Bom, eu sei que a gente precisa definitivamente matar o Luiz. Sim, com certeza. Tá, mas calma, pera. Pedro, me dá a minha armadura, me dá a minha armadura já. Tá, eu vou fazer ela aqui para você. Tá, LG, essa armadura é a melhor que eu consigo fazer. É a mesma do Knight. Deixa eu tirar essa aqui que eu tinha atualmente aqui. Pronto, equipei. Tá, se você colocar uma proteção em top nela, mano, é o suficiente para você não levar dano por muito tempo. A sua espada está boa, então eu nem vou te dar nada para você se defender com armas. É, não, não. Distribui para o povo. Se sobrar, você me arruma uma, mas o povo é a prioridade. Tá, Pedrux, eu vou atrás de alguém para resolver esse negócio da nave para poder fazer uma cúpula na cidade. Então depois a gente fala, tá bom? Beleza, eu então vou tentar procurar pistas do Luiz para ver o que ele quer com tudo isso. Tá, Pedrux, ó, se você ver que vai acontecer alguma coisa, que você vai morrer ou algo do tipo, se você quer alguma coisa, me liga. Se eu não atender, só deixa uma mensagem falando a sua localização. Beleza, LG. É, como vocês viram, a gente está em mais perigo do que nunca. Nós só temos uma vida no Minecraft Utopia. Estamos no modo Hardcore, o modo no qual se você morrer, acaba tudo para sempre. Eu tenho que proteger todas as pessoas da cidade. Eu tenho muitas coisas para fazer ainda. Então, sinceramente, eu não estou numa situação favorável no momento atual. E para piorar, aconteceu uma coisa horrível. Na realidade, eu não sei se é horrível, mas pode ser a solução de todo esse problema ou algo que vai piorar tudo. Bom, o povo veio falar comigo. LG. Oi, oi. É, digamos que eu precise da sua ajuda. Mas é claro, eu sou o prefeito para isso, né? Mas e aí, o que você quer? Mano, há muito tempo atrás, eu encontrei esse item. Não especificamente esse item, mas um desses itens. O que é essa bola de slime estranha? É, digamos que é quase como se fosse um olho dende. Olho de guardia. Não, é o olho do guardião. Ah, posso usar? Não, calma, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Calma, 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 calma. Deixa eu te explicar mais ou menos o que está rolando. LG, há um tempo atrás, o Delete me mostrou um olho verde. Muito, muito, muito tempo atrás. Não é aquele negócio que ele tinha falado sobre terem roubado ele na praça? Isso, isso. Você lembra? Lembra, foi bem, nossa, fez muito tempo isso. Tem mais de dois meses, acho. Digamos que eu peguei. Você roubou o Delete naquela época? Não, 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 não. Calma, calma. Deixa eu explicar o que acontece. Eu percebi que, além desse olho verde, existiam vários outros. Inclusive esse que eu te dei agora. Tá, até não entendi. E, mano, eu consegui juntar exatamente cinco desses olhos. Tá, e qual que é a utilidade desses cinco olhos que você tem? Então, a questão é a seguinte, mano, se você arremessar ele, basicamente ele vai te guiar até uma coordenada específica. Nessa coordenada tinha uma espécie de dungeon e nessa dungeon tinha um portal com vários espaços diferentes e todos eles com espaço para um olho diferente. Tá, então ele, vamos dizer que ele tem um cadeado e isso aqui é uma das chaves que usam no cadeado? Exatamente, LG. Gente, a questão é que roubaram esses meus cinco olhos que eu tinha e curiosamente colocaram no portal. Alguém roubou e alguém colocou lá. Pera, então você tinha cinco chaves que são olhos, roubaram essas cinco chaves e colocaram nos cadeados, basicamente. Isso, exatamente, exatamente. Essa daí que você está segurando, quem tinha era o Tuguin. Eu peguei dele e usei para poder ver até onde estava me levando. E o mais estranho é que chegando lá, digamos que eu não estava sozinho, tinha um cara lá. Tá, pera, então essa que era a última que você tinha, é a última, inclusive essa é a sexta. Vem para cá, vem comigo, ó. Vem aqui, vem aqui. Tá. E pera aí, quem estava lá? Então, aí é que tá, a pessoa não tinha, não dizia o nome, não falava, só comentou que grandes coisas estão para acontecer em utopia e o caos, utopia estafadada ao caos, coisas desse gênero. E digamos que a única forma da gente conseguir resolver esses problemas seria ligando o portal dele. Cara, então esses olhos que são chaves abriam um portal. Sim, exatamente. Olha, LG, o único problema na realidade é que o portal está para o lado de lá e meio que agora tem uma muralha no meio do caminho. É, não, isso é um problema, mas a gente tem como passar por cima da muralha. Tem avião, tem pessoa que voa e também existe um mundo que a gente calma por baixo, mas tem que tampar depois para ninguém saber, né? Verdade, vamos fazer o seguinte, você tem como ir comigo lá para eu te mostrar? Que papo estranho, cara, mas tá. Não, LG, 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 pensa comigo, ó, ó, eu tô falando isso para você e só para você. Você é a única pessoa que também quer salvar a utopia, correto? Sim, nessa parte eu entendo, mas é que eu tô meio que educado com essa outra pessoa que tá lá que você falou. Então, mas aí é que tá, eu preciso de alguém para confirmar se eu devo ou não fazer isso. Ou sei lá, alguém para me ajudar a fazer isso. Tá, vamos lá então, vamos lá então. E como que eu consigo esses olhos para ajudar? Então, vamos lá, vem comigo, vem comigo. Vem cá, usa o olho. Tá, peraí. Vai. Ó, tá vendo? Tá, é caminho da base do delete, né? Então, na verdade, é bem para lá, mano. Mas vem comigo que eu sei o caminho. Tá bom, beleza. Vamos lá, vamos lá. E aí, vai demorar muito, cara? Não, a gente chegou. Vem cá, vem cá, entra aqui, me segue. Que lugar bizonho. Mano, é bizarro, velho, é bizarro. Inclusive, estava cheio de desafios aqui, uma espécie de enigma. Eu consegui resolver todos que me trouxeram até esse lugar aqui, LG. Meu Deus do céu. Por que tem blocos de... Tá. Tá entendendo o que eu tô falando agora? Todos são diferentes. Todos são diferentes, mano. E todos eles eram meus. A pessoa que colocou eles aqui roubou de mim. Meu Deus, aquilo ali é void. Toma cuidado, toma cuidado, é void, mano. Tá, e como é que consegue mais desses? Aí é que tá. Ó, esse verde aqui, quem encontrou foi o delete. Inclusive, ele achou em algum baú de dungeon. Esse vermelho aqui, se eu não me engano, também foi o biel. Eu não lembro, porque eu não lembro se eu encontrei o vermelho ou o amarelo. Um dos dois eu encontrei em dungeon também. E o biel também em dungeon. Ou seja, esses três aqui estavam só espalhados pelo nosso mundo. Esse vermelho aqui do lado, laranja, eu consegui graças ao guardião do Nether. Eu derrotei ele e além de conseguir a armadura, eu consegui esse olho. E esse outro aqui, quem me deu, foi o House. Ele comentou que quem dropou foi aquele monstro do mundo invertido. Sério? Aham, e exatamente esse aqui que eu tô na mão, quem conseguiu foi o Tuguin. E como ele conseguiu? Ele jogou um míssel em cima de um templo de Guardian. Tá, então grandes ações podem gerar esses olhos. Eu não faço a menor ideia. Ou pode simplesmente ser aleatório, LG. Cara, eu não sei. Esse verde existia mais de um dele. Sério? Tinha repetido ele? Ou seja, talvez todos eles não sejam únicos. Existam mais por aí. Só que são extremamente raros. Tá, isso faz sentido, mas... E aí, o que acontece depois que a gente ligar esse portal? Boa pergunta. Ó, o cara tava aqui. Eu cheguei, ele tava aqui. Quando eu tentei atacar ele, ele se teleportou pra lá. Foi tipo instantâneo. Então ele era alguém poderoso. Poderoso e se dizia amigo. Então assim, mano, apesar de parecer muito estranho, LG. A gente tem que concordar que todas as vezes que a gente resolve um problema em utopia, surge outro. É, e isso realmente é um fato. Bom, pera, deixa eu dar um passinho pra trás, por favor. Coloca o olho que você tem na sua mão. Pronto. Só pra eu entender o que tá acontecendo, ter uma falta de recordação e não pegar algum repetido caso ocorra, né? Então você acha que é uma boa ideia juntar todos? Apu, na situação atual da vida, a gente tem que arriscar qualquer oportunidade nem que seja mínima pra salvar a utopia. Eu vou comprar o segredo do cofre do banco e eu tenho certeza que lá pode ter alguma coisa que pode ajudar a gente. Quem sabe o olho, quem sabe a solução ou quem sabe seria o começo de tudo. Quem sabe esse portal seria a solução ou a destruição. Eu sei que nessa situação que a gente tá, a gente só tem que tentar. E se a gente parar de tentar, a gente nunca vai vencer e nunca vai salvar a utopia. Ok, então é isso, LG. Vamos abrir o portal. Pode contar comigo. É, então, essa conversa que eu tive com a Pua antes de todo esse problema acontecer foi bem interessante, né? Aparentemente, eu tenho que conseguir aqueles tais olhos que o Biel e o Adelaide tiveram deles sobados no começo de tudo. É, eu não sei como eu vou conseguir alguma coisa disso ou como eu posso ajudar nisso. Eu não sei nem se eu vou me intrometer nisso na realidade. Mas se desgraça não fosse o suficiente, o Carlinho veio falar uma coisa que é engraçada, mas é triste. E também foi um pouquinho antes. Ô, LG, velho. Ô, Carlinho, tudo bom? Tudo bom, velho. Ô, você viu o que aconteceu na minha casa, LG? Não, o que aconteceu com sua casa? Mano, a muralha tá passando dentro da minha casa, cara. A muralha tá passando dentro da sua casa? Sim, eu achei que ia ser em volta assim, tá ligado? Sem cortar a casa, mas tudo tudo. Meu Deus do céu. Carlinho, desculpa. Não fui eu, foi o Jonathan e o Drew que fizeram. Desculpa mesmo. Ah, é os construtores lá, né? Sim, é que a muralha, Carlinho, ela é pra proteger toda a cidade que tá correndo perigo, mano. Então, eu considero que foi pra um bem maior, mas mesmo assim, desculpa, de verdade. Não era intenção, não. Ah, velho, eu até entendo, tá ligado? Mas depois de tudo isso acabar, como que fica? Eu vou ficar com a casa toda destruída, tá ligado? Então, quando tudo isso quer acabar, eu pago no meu próprio bolso a reforma da sua casa, Carlinho. Mas vamos fazer assim, todo mundo que tá morando na cidade, enquanto tá rodando esse incidente triste aqui, eu tô cobrando um dinheirinho pra pessoa morar na cidade, pra usar o dinheiro, pra pagar as obras, como a muro e tudo mais, né? Você pode morar na cidade de graça, o que tu acha? Ah, eu acho uma boa ideia, né? Porque daí assim, você não precisa reformar depois. Pois é, né? Fica bem melhor. Mas, Carlinho, por sinal, se você quiser, mano, eu vi que está na barraca aqui, você pode pegar um terreninho que tá livre, pode fazer uma casinha pra você. Se você tiver de mal de estimação, alguma coisa, mais alguma pessoa que você queira trazer, sei lá, um pai, uma mãe, pode trazer, tá bom? Ah, beleza, então, velho. Qualquer coisa, eu vou ver se eu faço assim. Carlinho, por sinal, você tem alguma magia, não sei, que dê resistência ou que ajude a gente a identificar os aliens? Mano, pior que eu ainda não tenho, cara, eu queria fazer uma magia muito boladona hoje pra poder, talvez, sei lá, enfrentar esses aliens. Você consegue alguma magia que tu pegue essa nave e mande ela pra longe daqui? Cara, eu acho que tá meio fora da minha ossada aqui, né? Eu não sei se eu sou tão poderoso assim, cara, mas a magia que eu vou fazer hoje, pode ser que eu consiga. Se você conseguisse fazer essa nave sumir daqui, ia ser o mundo ideal, Carlinho. Ah, eu vou tentar fazer isso, LG, pelo bem da cidade. Exatamente, cara, você entrou no espírito, mano, pelo bem da cidade. É isso aí, mano, pode contar comigo, cara. Igualmente, então, precisar me avisa e se você for remover a nave, me chama pra ver. Daí eu tiro umas fotos e mostro pra todo mundo da cidade, daí o pessoal vai ficar feliz com você. Beleza, então, velho, brigadão, LG. Eu que agradeço, mano. Tchau, tchau, desculpa pela casa. Ah, tranquilo, tranquilo. Agora, voltando pra realidade que eu já mostrei pra vocês que eu tinha que falar. Mano, a gente precisa começar a ver como tá o povo da cidade e descobrir sobre a destruição dessa nave urgente. LG, não entra, não entra, não entra. O que tá rolando? Como assim não entra? Tava saindo. O que tá rolando? Como assim? Mano, por que eu tô jogando no Hardcore? Ah, tá bom, então não é só. Tá, digamos que não é só você. Eu, o Jonathan, o Pedrux e, pelo que não entender, todo mundo está no Hardcore, porra. Por que exatamente isso aconteceu? É, lembra que eu falei que eu ia comprar o segredo do cofre do banco com uma tentativa desesperada de salvar tudo? Sim, sim. Então, eu abri o cofre com o Pedrux e tinha nada além do Hardcore pra todo mundo. Não, não, você tá me dizendo que dentro do cofre estava, tipo... Sim, é, você pode ver que eu não consigo nem nem expressar se eu tô bravo, feliz ou triste, porque a ficha não caiu. Você consegue entender que, literalmente, você é forte, eu sou forte. Mas e eles? E se alguma coisa aparece? O que acontece? Acabou? Eu não sei o que fazer, porra. LG, tu tá entendendo que a gente tá no Hardcore e tem uma nave em cima de Utopia, doido? E se aparece duas naves de Utopia? Entendendo como só pode piorar? Não existe mundo que melhora, eu estava pensando no seguinte, tipo, você me falou sobre aquele negócio do portal, né? Sim, será que existe um mundo que, entrando lá, a gente, sei lá, mata um bicho gigante, consegue um poder, consegue uma coisa que resolve tudo? Porque eu não consigo, eu não tenho outro cofre pra comprar, pra tentar resolver. Eu não consigo ver solução. Cara, o cara disse que dentro do portal é o segredo, é a salvação de Utopia, mano. Então, assim, eu acho que só sobrou isso, cara. O cara que estava escondido lá com você? É, o cara que roubou os olhos. Ele falou que era a salvação ou era o segredo. Eu não sei, era pra acabar com os problemas de Utopia, foi isso que ele falou. Olha, de verdade, eu não sei se confio nisso, mas a gente não tem outra solução. A gente está de matada. Você sabe que eu estou seguro, eu tenho a Atena, a Atena tanca todo o dano. Inclusive, se tu quiser me matar, não tem como, a Atena tanca. Mas e o resto do pessoal, mano? Você consegue arrumar mais Atenas pra todo mundo, uma pra mim? Ou nem que seja só pro povo, só pros cidadões? Não, dá sim, só levaria muito tempo, velho. Mas dá, dá, eu acho que eu consigo. Muito tempo quanto? Cara, eu acho que o ideal primeiro é lidar com a nave, LG. Eu tenho um plano, é meio arriscado, mas é o único plano que eu tenho. O The Last está tentando resolver um problema pra mim, mas eu acho que não tem mais tempo. Mano, eu vou pegar a TNT que tinha dentro da nave e vou usar contra ela mesma. Tá, isso é uma ideia perfeita. Faz o seguinte, Topo, explode essa nave pra ontem. No mesmo momento que você tampar ela, eu já vou falar com o Jonas e com o Drill e eu vou selar a cidade por completo. Aí sim vai virar um ninguém entra, ninguém sai. A gente precisa trabalhar, eu vou fazer beacons, eu vou fazer beacons também de regeneração. A gente vai tentar deixar todo mundo protegido e depois você corre pra pegar mais Atena, tá bom? Ah, tá, perfeito, perfeito. Me diz uma coisa, você conversou com o Pedrux ou com o resto do pessoal sobre os olhos? Não, não falei com ninguém. Era pra falar? Então, eu acho que sim. Eu acho que quanto mais pessoas tiver juntando os olhos, mais rápido a gente consegue. Eu já avisei o Delete, mano, mas ainda tem o House, o Night, o Tuguin, o Mendraque, o Pedrux, todo mundo. A gente precisa avisar todo mundo. É, eu tô pensando nisso, mas eu tô perdido a não ser como achar um olho. Ainda não consegui entender sobre, não sei o que fazer. Eu acho que a lógica é simples, LG. Os olhos que faltam são da Bruxa, o Cristal do Andy, o Olho Negro, o de Gelo, o do Iter e o Mágico. Talvez sem alguma referência, já que o Nether era o guardião do Nether que tinha ele. Tá, você me deu uma ideia, mas não muito concreta. De qualquer forma, Apu, eu preciso de uma coisa. Sempre que você for se arriscar indo pra algum lugar que seria realmente perigoso, me avisa. Eu sei que você é imortal e tudo mais, só que me avisa. Você é a pessoa que sabe tudo sobre aquele portal, que é a única solução que a gente tem até o momento. Então eu não posso perder você, tá bom? Tá bem, pode deixar. Eu vou tentar encontrar o Pedro, viu? Tá bom. Ah, o Pedro, ah, não, deixa eu falar que precisa de armadura. Mas acho que você não precisa de armadura, né? Tchau. Tá tranquilo. Valeu, LG. Tá bom, o apoio é um louco, né? Mas tá bom, eu preciso arrumar alguma maneira urgente da gente conseguir aquele tal olho que ele tanto fala, porque só com aqueles olhos que ele está falando, a gente vai poder abrir o portal, como vocês viram antes. E com esse portal, a gente vai poder finalmente tentar mais alguma solução para a utopia, porque a última coisa não deu muito certo. Parou, o quê? O que que eu li? Duque? Duque, é você? Duque, o que você está fazendo aqui, Duque? É você mesmo? O que aconteceu, Duque? Então eu consegui mesmo vir até aqui e pensar que eu quase morri. Pois é, Duque, você está aqui. Mas o que aconteceu? Desde que eu fui para aquele mundo invertido salvar pouco e você sumiu, nunca mais apareceu. Você está bem? O que aconteceu, Duque? Fico muito feliz que você salvou a Pouque, sinto muito por sumir. Pois é, eu entendo o seu lado, mas sei lá, desde que aquilo aconteceu, tudo só piorou. Eu não entendo, você armou alguma coisa para mim? O que aconteceu, cara? O que que está rolando, Duque? Eu preciso de ajuda. Eu preciso revelar para você toda a verdade sobre o caos. Espera, o quê? Como assim o caos? Duque, o que está rolando, Duque? Duque, você consegue ver um dia no futuro, mano. Me ajuda. O que está acontecendo? Acho que no momento atual você já notou que o Luiz é o problema. O gerente do banco. Eu tenho as minhas suspeitas, né? Porque depois que eu comprei o cofre dele, todo mundo entrou no hardcore. Eu acredito que até você está no hardcore. Mas por que? Como? E onde ele está? Amanhã nos falaremos mais. Por agora você precisa correr, pois o topira sofrer um ataque pelos ares. Como assim, Duque? Como assim? Não, pera. Tá, tá. Eu vou... Eu vou... Tá. Vamos salvar a utopia. Tchau.